Bebê, não importa se estamos perto ou longe O nosso love é o que nos suporta Existem alturas em que não sei o que somos Mas mais ninguém me transporta com tu Bebê, é tão mágico, parece o tu Sentimento trágico que eu construo Não quero que seja nostálgico, não quero que passe rápido Eu adoro quando falas de mim Não há melhor maneira de me pôr feliz Muitos até dizem que tu és grande atriz Mas o que eles querem é criar um fim E nós os dois que estamos no sobressalto Ninguém nos vai parar, não há intervalo Estamos a lutar para manter o exalto Isto é o que exalo, com isto não me calo Porque tu crias uma chama Nós somos imãs para tudo que é drama Mas eu sei que eles gostam Sei que acreditam Que nós somos em vão Mas para ti eu só te digo Baby, não importa se estamos perto ou longe O nosso love é o que nos suporta Existem alturas em que não sei o que somos Mas mais ninguém me transporta com tu Baby, é tão mágico, parece o tu Sentimento trágico que eu construo Não quero que seja nostálgico Não quero que passe rápido Oh, não, não Estou focado, já nem vejo Estou vendido ao desejo De voltar a ter o beijo Mas estiveste o ensejo De voltar a ter a parte que me deves, não Nosso amor é arte e não percebes, não Vamos pôr a nossa tática em prática Por automática, passo que a fazer isto diariamente És uma dádiva da vida, vês Porque a vida, porque a vida Aposto a duvidar constantemente Não olhar, manda um beijo Beijo, manda mil palavras Mas eu estou farto de manobras Como eu dou, mas eu machucas tudo o que eu dou Não dá para continuar preso Neste entrave, debruçar-me a ventania Com o teor do mar bravo Com as cartas na mesa Tanto rezo para que o fogo Te aqueça a cabeça Refeça o que eu já estava por meditar Estou perdido, sofrido, cobrido, lúpido Mas eu duvido, como eu digo Cubro em supeitício Sobre isso, há muito tempo que eu só penso E insisto, eu desisto Mas o que é isto, mas o que é isto? Só não faças caso como me denota Estou no meu caminho, acredita, eu me dei Baby, não importa se estamos perto ou longe O nosso love é o que nos suporta Existem alturas em que não sei o que somos Mas mais ninguém me transporta Com tu Baby, é tão mágico, parece o tu Sentimento trágico que eu construo Não quero seja nostálgico Não quero passe rápido Não, 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 não Sem 하루 Brasil Nem... Não, não, não Amém.